Aí você tá lá na função Reels do Instagram e percebeu um botãozinho diferente que tá escrito assim ó Usar modelo, o que que é usar modelo? Vamos lá, vou clicar aqui pra vocês entenderem Usar como modelo seria você pegar o Reels dessa pessoa, né, o Reels ali dela E fazer parecido semelhante, tá? Olha aqui, pode perceber que apareceu aqui ó 2.2 segundos, 1.8, 1.6, 3.6, 3.7, neste caso aqui Mas por quê? Quando eu postei este Reels aqui, eu configurei este tempo, tá? Então a pessoa que clicou ali usar modelo, ela vai visualizar isso aqui Que é igualzinho, ó, usar modelo, substitua os clipes pelos seus, tá vendo que tá escrito aqui? Então você vai incluir os seus vídeos, que você tem fotos, enfim, neste tempo aqui Vou clicar aqui ó, em adicionar mídia e vai abrir os vídeos seus aí, beleza? Aí você vai selecionar, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 Tá vendo que ali embaixo tem 5 espaços? Porque no modelo, este aqui, tinha 5 espaços Então, 5 espaços, tá? Se o que você tá usando aí tem 18, sei lá quantos, né? Não sei nem se vai bater 18 Mas se tem ali 3, 7, vai aparecer aqui embaixo Aí você vai selecionar lá, ó Tá vendo que já caiu no tempo certinho ali embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, né? Essa partinha que eu coloquei aqui tinha justamente 5 Vou avançar aqui e ele vai fazer o quê? Tá vendo ali que vai ficar tipo outro, ó O mesmo, gente, o tempo é igual 1,8, depois 1,6, 3,6 e 3,7, tá? Aí você vai avançar, vai visualizar aqui Avança e consegue fazer a postagem normal Então, usar modelo aí, ó Opa, que legal este vídeo que ele postou Nossa, que legal, assim, a entrada das fotos, dos vídeos Você pode fazer igual aí Com as suas fotos e vídeos Basta clicar em usar modelo, né? Um atalho assim que chegou Pra realmente ajudar todo mundo Um abraço e até o próximo vídeo Bye, bye! Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo